Mitos. Fazer exercício correto vai ter resultado, inclusive para a musculatura que garante a firmeza do baixo ventre. Baixo ventre, hemorroidas, queda de bexiga, estas coisas que a dificuldade de evacuar por falta de fortalecimento dos músculos do abdômen, por conta de uma alimentação inadequada. E se você quer mudar os seus hábitos, você precisa fazer uma escolha de alimentação. Resiliência, como você quer sair de onde você está, o quanto que de movimento, de esforço e de desejo transformado em objetivos, em motivação para mergulhar no oceano infinito. E essa resistência, que pode ser trocada por resiliência, que é o efeito elástico, você cede para voltar depois a sua posição original. elasticidade nas contrariedades, transformar as dificuldades em lições, lições que são aprendidas, pensar diferente, sair da linha do conforto, nada muda se você não mudar, síndrome da Gabriela. São coisas que nos faz repensar nos objetivos, que são derivados dos sonhos, dos desejos, mas para vencer tem que ter uma estratégia, tem que ter uma direção da luta, luta no sentido de concretizar, de transformar nessa outra dimensão físico-química, material e traz lá da dimensão noética, da dimensão dos sonhos, o foco, a força, a fé. Como que eu vou conversar a respeito de fé com um doente? Falar a respeito de sabedoria para lidar com as adversidades? Entender que o obstáculo que limita é o que faz transformar em oportunidade de alcançar o outro lado do abismo? Como chegar lá? Os construtores, aqueles que ajudam na construção do corpo, os reguladores regulam e os energéticos fornecem energia. Obrigado. Essa transformação em um novo ser, todos os dias, todas as horas, nós estamos trocando um caminho, umho, o cabelo, pensamentos, sentimentos, trabalhar nesse processo de transformação. Lembrar primeiro da atividade física, da escolha da alimentação. Mudar um pouco mais para as castanhas, para as frutas secas e conferir de onde vem as suas hortaliças, um projeto horta com um vaso, pode ser até mesmo de plástico que se compra em loja da esquina, você faz uma horta caseira, você tem a oportunidade de plantar cenouras, de ter uma cebolinha para incrementar uma coisa e se sentir mais próximo da terra, da mãe natureza e ter mais complacência, mais distância, afastamento de matar os animais, porque não resta dúvida que eles liberam substâncias que acabam no final das contas, lá no fim da vida, sendo prejudiciais. Tenho o prazer imediato agora de comer carne, mas existe um processo técnico que está vinculado à comida dos astronautas no ônibus espacial e que é o que a gente tem no dia a dia. Tem o negócio de lembrar que o tênis é a bota do astronauta, o leite em pó, sopa em pó, tomate em pó, comida em pó, liofilizada e vem direto da mãe natureza por um processo de patente em que eles fazem esse sistema de preservação dos nutrientes e eliminação dos germes, porque elimina a água. A liofilização é uma desidratação a baixíssimas temperaturas, baixíssimas pressões, pressão, baixíssimas temperaturas também, pressão e temperatura. Esses são os tipos de alimentos que permanecem na corrente sanguínea por mais tempo e são esses carboidratos complexos, que permanecem para fazer essa digestão no tubo digestivo, hoje mais digestório, proteína magra e os carboidratos complexos. Então essa é a mistura que a gente recomenda que seja feita. bioquímica e bioquímica e biofísica, do alimento que vem da mãe terra, do pai sol, você entendendo um pouco mais a respeito dessa energia luminosa, o sol, a potência que é essa explosão de energia eletromagnética, gravitacional gravitacional, gravitons. São formas de energias que permeiam a vida e que brotam e que dá movimento e que faz esse movimento metabólico e que esse movimento gera energia, gera vida, resulta em vida. A pergunta diante do alimento, essa ração está balanceada? Está adequada a esse corpo vivo, a esse ser vivo que necessita de alimentação bioquímica, biofísica, a transformação do alimento e favorecer o transporte, a digestão e aí a gente tem as facilidades da indústria da alimentação. E acaba comendo mais do que precisa. Esse é o grande diferencial. Que pessoa importante você é pra você? Eu sou pra mim. Minha filha, meus filhos, meus netos, bisnetos, trinetos, tetranetos. Pelo menos até a quinta geração, a genética sabe da importância da genética, mas que não é o que tem preponderância definitiva. O ambiente, a comida, a atividade física, as amizades, os pensamentos, as emoções ruins e prejudiciais é que vão acabar, envenena e mata. É o que habita o coração do homem. Uma melhor nutrição, um estilo de vida saudável e ativo. Esse é o mundo Herbalife. Desde 1980, desenvolvendo linhas de produtos de gerenciamento de peso, nutrição e cuidados pessoais, a empresa marca presença em mais de 90 países. Um sucesso que já faz parte da vida das pessoas em escala global. Assim, no mundo, a Herbalife conta com mais de 8 mil colaboradores e milhares de consultores independentes que apoiam e incentivam as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável e ativo. Eis a ideia do controle da semente ao alimento. Herbalife é uma empresa séria, desde 1980. Ela, no mercado, você tem que ir no mercado comprar comida, na padaria, na feira, você vai comprar comida, três vezes por dia. Esse shake nutricional é um batido que se apronta em dois minutos e a empresa garante o controle da origem, do desenvolvimento, do armazenamento, com padrões de qualidade confirmados em quase 100 países. Então, não tem por que não acreditar que, além de diferenciado, é um produto com garantia total e absoluta para se fazer uma, duas refeições, pelo menos, como suplementação nutricional. Por conta dessa, insisto, tecnologia de ponta, de trazer os nutrientes que a alimentação, mesmo orgânica, não mais consegue fornecer. Vamos continuar. Vamos continuar. Lê uma palavra aí, às vezes você se acalma. Lê a Bíblia? É. E aí? E acalma a gente se lê? Acalma muito. E é o que? É uma mensagem? É, lê uma mensagem aí, mamão. Abre como? Abre e vê. Qualquer página? Qualquer página. A mensagem que vier vai ser para você. Ah, que lindo. Lucas 23, capítulo 43. Jesus lhe respondeu. Ah, que lindo. Está vendo? Está vendo? Jesus lhe respondeu. Está vendo? Estava aflito. É verdade e te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E o botão, botão, e o botão. Oi, o bolo de avião. Eis o nosso interesse Em ajudar, em caminhar juntos Em nos transformarmos juntos Para se evitar gastos desnecessários Dores desnecessárias Sofrimentos que afetam, sim, a vida longa Sofrimentos que afetam, sim.